O santo meu amor recebeu o furacão pelo brasileiro de 76, lembra? Os paranaenses saíram na frente com o Newton Batata, que hoje ensina futebol para mulheres no Canadá. O Peixe só reagiu no segundo tempo, Edu, o maravilhoso Edu, maior onze do mundo. Jonas Eduardo Américo foi o nome do gol, um a um. E ainda teve tempo para o gol da virada, com ele, Totonho, motorista de ônibus hoje em BH. Fim de jogo, Santos meu amor, dois Atlético Paranaense, só um.